Pedem-nos para traçar a reta de reflexão que transforma o triângulo ABC, este triângulo azul, no triângulo A'B'C', que é este triângulo vermelho aqui em baixo. E facultam-nos uma ferramenta de desenho para descobrirmos a reta segundo a qual se dá essa reflexão. Então, a minha maneira de pensar sobre isto é... Bem, assim eu olho, parece que a reflexão ocorreu segundo uma reta horizontal algures por aqui, mas vamos ver se podemos realmente descobrir a reta horizontal segundo a qual ocorreu de facto a reflexão. Então, vamos ver. C e C', quão longe estão estes pontos um do outro? Então, na vertical, estão afastados, deixem-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para baixo. Então, estão 6 unidades afastados um do outro. Agora, vamos ver se ao colocarmos esta reta 3 unidades acima de C' e 3 abaixo de C, vamos ver se esta reta horizontal funciona como reta de reflexão. Então, confirma-se. C' é definitivamente a reflexão do ponto C segundo esta reta. C está exatamente 3 unidades acima da reta e C' está exatamente 3 unidades abaixo dela. Vamos ver se também funciona para os pontos A e A'. A está a 1, 2, 3, 4, 5 unidades acima da reta. A' está a 1, 2, 3, 4, 5 unidades abaixo dela. Então, até agora, tudo bem. Basta verificar o ponto B em falta. Então, ponto B. Podemos ver que a sua coordenada Y é 7. E esta reta aqui é Y igual a 1. Parece que B está a 6 unidades acima desta reta. E B' está a 6 unidades abaixo. Portanto, de facto, funciona. Acabamos de traçar a reta de reflexão, segundo a qual o triângulo azul, o triângulo ABC, se transforma no triângulo A'B'C'. A'B' está a 6 unidades abaixo dela. A'B' está a 6 unidades abaixo dela.